Sejam bem-vindos, leitores da Editora Jusbódio, a mais um vídeo do quadro Entendendo o Novo CPC com Flecha. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito na moda, envolvendo o Novo CPC. Hoje vamos falar sobre os recursos e os seus impactos em sede de juizados especiais cíveis. Aí você vê essa criancinha aqui, é mais ou menos o que a gente representa para esses impactos. Então, agora, Novo CPC e os impactos em sede de juizados especiais cíveis. Existem vários impactos, é evidente, mas eu separei três para vocês. Três impactos causados pelo Novo CPC aos juizados especiais cíveis. Primeiro deles, com relação aos embargos de declaração. Sem dúvida, esse é o mais impactante. Embargo de declaração, o artigo 50 da Lei 9.099, que dizia na época do Código anterior, que os embargos de declaração suspendiam o prazo para interposição de outros recursos. Mas, por força do artigo 1065 do Novo CPC, foi alterada a redação do artigo 50 da Lei 9.099 para trocar a palavra suspender por interromper. Então, na era do Novo CPC, os embargos de declaração nos juizados especiais cíveis interrompem o prazo para outros recursos, como já acontecia no sistema do próprio Código de Processo Civil de 73. Acabou essa história de embargos de declaração invaracível interrompem o prazo e o juizado suspende. Agora, o tal uniformizado, interrupção do prazo para outros recursos, quando embargos de declaração são interpostos em sede de juizados especiais. Segundo tema, tratado dentro do Novo CPC, falando sobre recursos, e aí a gente estuda se causa ou não impacto nos juizados especiais. Juízo de admissibilidade da apelação. A apelação, os outros recursos também são assim, exceto o RESPRE, mas falando especificamente da apelação, a apelação tem o seu juízo de admissibilidade, feito na época do novo Código, pelo tribunal, pelo juízo adquem. Então, é o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que vai fazer o juízo de admissibilidade da apelação, inexistindo o juízo de admissibilidade desse recurso no juízo a cor, como acontecia no Código anterior. Aí surge a pergunta, será que essa regra causa impacto em sede de juizados? Porque embora não tenha apelação nos juizados, existe um recurso que faz a função da apelação. Se na vara cível contra a sentença cabe apelação, no juizado especial da sentença cabe recurso inominado. E aí, por simetria, se a apelação terá o seu juízo de admissibilidade feito pelo tribunal, será que eu aplico essa regra subsidiariamente à Lei 9.099 para que o juízo de admissibilidade do recurso inominado seja feito pela turma recursal e não mais pelo juizado? E a resposta é não. Não aplico esse entendimento, não aplico essa regra nova trazida no CPC de 2015. E isso acontece porque a Lei 9.099 tem regra expressa dizendo que o recurso inominado terá sua admissibilidade feita no primeiro grau de jurisdição, que é no juizado. Turma recursal integra a primeira instância ainda, mas exerce o segundo grau de jurisdição. Então, não há essa aplicação, porque a Lei 9.099 tem regra expressa, uma regra específica dizendo que o juízo de admissibilidade do recurso inominado será feito pelo juizado e não pela turma recursal. Terceiro e último tema que eu quero abordar nesse vídeo com vocês, envolvendo regra nova sobre recurso no CPC de 2015, a questão do preparo. O artigo 1007 e seus parágrafos no novo CPC trazem as seguintes regras. O preparo tem recolhimento imediato, já era assim no código anterior. Se eu recolher o preparo a menor, eu posso complementar em cinco dias, também já era assim no código anterior. E por último, e essa sim é novidade, se eu não efetuar preparo nenhum, se eu recolher zero com relação a preparo do recurso, o artigo 1007 e seus parágrafos 4º do novo CPC, prevê a possibilidade de fazer esse recolhimento também no prazo de cinco dias, mas com uma sanção, recolhendo esse valor em dobro. Pergunta, essa regra é aplicada aos juizados especiais? Não. Essa regra também não é aplicada aos juizados especiais, na medida em que o artigo segundo da lei 9099 prevê, entre outros, o princípio da celeridade. Não dá, então, para aplicar essa regra 2007, parágrafo 4º do novo CPC aos juizados especiais, porque eu estaria ferindo a celeridade daquele sistema dos juizados especiais. Eu me despeço, então, de vocês nesse vídeo. Lembrem-se que vocês podem me seguir nas minhas redes sociais. Aliás, para saber mais sobre impactos do novo CPC em sede de juizados especiais, me sigam lá no Instagram, arroba Alexandre Underline Flecha, no Periscope Alexandre Flecha, no Facebook Alexandre Flecha, na ONU Alexandre Flecha, onde vocês acharem, podem me seguir, porque eu sempre vou atualizá-los com, além do novo CPC de modo geral, com esses impactos do novo CPC em sede de juizado especial. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.